Eu escuto profecia E olhando vejo teus sinais Já espero contemplá-lo Assentado à destra de Deus Falta pouco tempo E Ele vem ao meu encontro Eu subirei até o monte O monte santo E adorarei eternamente Eternamente Cidade de Deus Jerusalém Eu procuro Santidade Sem a qual Ninguém verá o Senhor Não me privo De sua graça Mas mudo Contra meu interior Eleva as mãos cansadas Anseio por descanso eterno Eu subirei até o monte O monte santo E adorarei eternamente Eternamente Cidade de Deus Jerusalém Jerusalém O monte santo A Graça O monte santo Deci Eternamente Eleva as mãos cansadas Eternamente A Graça Metra Eternamente E levo as mãos cansadas Anseio por descanso eterno Eu subirei até o monte O monte santo E adorarei eternamente Eternamente Cidade de Deus Jerusalém O monte santo O monte santo O monte santo O monte santo